Tava chate, status factions totali. Aqui chegou na livezinha, deixa aquele like marotinho e compartilha, já estamos jogando um mix de D30. Tem flash aí? Vai ver sim, eu acho. Bora que bora, hein? Vai ver, cara. Os terroristas ganham. Valeu Santos Bruno, valeu Emílson, Sidney, Magral, tamo junto. Juntou. Bora que bora, hein? Já já vou ouvir o chat, mano. Não sei porque o meu UBS tá aparecendo o chat. O que é o meu K, mano? O que é o meu K? O que é o meu K? É o meu K. É o meu K. O que é o meu K? É o meu K. 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 O que é isso? Salve Santo Bruno, Sidney. Tamo junto, hein. Nosso já que fala. Boa noite. Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamo que vamo aí! Likezinho! Valeu Cristão! Valeu Santos! Bruno! Pra compartilhar! Tamo jogo! Silvio também compartilhou! O brabo! A nozes! Tô só o jeito que fala! Chama! Que isso? Que isso, Plat! Tá doidão? Salve, Thiagão! Tá comendo! Tá somendo comendo! Fuuuua! Mãe! Vamos ver sim aqui? Mata aí! Mata aí! Liga TR, mano! Autofarion! Que isso? Valeu Anticampus! Valeu por compartilhar, mano! Xaluna! É nóis! Valeu Ricardo Almeida! Valeu Eduardo! Vai duvido isso! Tamo junto também! Lembrando que o Facebook tá doando estrelinha, hein mano! Exclamação 75, hein! Valeu! Peguei um alto! Peguei! Peguei! Em cima do bombeiro! Peguei! Pega esse quadro de planta! Algumão aqui tem? Tem? Fica a fazer na cabeça! E aí? Um caos... Um caos... Um caos! Que bom! Fiquei! Um caos! Um caos! Um caos! Deu meu caos! Dá uma ré aí, ó. E pega as quatro. Uma ré. Mano, tem dois bombeiros, mano. Dois bombeiros, mano. Que merda. Valeu, Nathan. Você veio do Verão Pedro Henrique. Marlene. É isso. É nóis. Correia do trabalho. Quase sem tempo. Correia do trabalho. Pode parar, mano. Dá pra foda, né, mano? Eu também tô sempre de manhã. Faço Uber de manhã. À tarde também faço algo. Pessoal, quem gosta de réplica de relógio, dá um salve, mano. Escreve aí, ó. R2.importado. Escreve assim, ó. No Instagram. R2.importado. Eu vendo esse reloginho da hora, mano. E esse ajuda bastante, mano. É pra de relógio de choque. Vícita. E aí, Jonathan. E aí, Jonathan. Tel, de Alp. Essa fase é da hora. Mano, curta esse mapa não, mano. Valeu, Rubens. Valeu, Jonathan. Jorge. Bora achar aquele likezinho e compartilhamento, hein, mano. Compartilha também, que ajuda bastante, hein. Feléu, salve. E aí, gente. Boa. 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 Nem sabia que varava aí. Valeu, Leo, pelo like. Bora, Azteca. Azteca é for fun, mano. Vou tentar piscar meio ali, mano. Liga. Voltei ele. Pulei errado. Não liga, viu? De alto. Cuidado. Baixa do V5 ali, ó. Vai, cara. Não liga. Claro, acho que eu baixei aqui, mano. Cuidado pelo bombeiro fazendo barulho. Legal, não. Ah, vinte na hora. Liga. Claro. Outra liga, outra liga, outra liga. Certeza? Não. Ah, vinte na hora. Ah, vinte na hora. Ah, vinte na hora. Ah, vinte na hora. Certeza? Acabou o game, mano. Acabou o game, mano. Acabou o game. Ah, vinte na hora. Não, vinte na hora. Já tô de mal, ó. Eu gastei na FAT. Puxa, na liga. Vou atravessar um. Tudo aí, aí, combinador. Vou abrir muito rápido aqui, mano. Vou dar FAT, ó. Vou dar FAT, ó. FAT. Não, vinte na hora. FAT. 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 Bombeiro em cima! Certeza! Mestre, tem um R2 por trás na Shopee. É sua? Também é. É sim. Mas tá meio parado lá, mano. É um ícone... É uma fotinha verde com R2 branco, não é? Mas na Shopee eu não mexo muito não, mano. É mais no Instagram e no Whatsapp. Boa! Isso mesmo eu vou fazer uma conferência por lá. Mas lá tem pouca foto, mano. Vai lá no meu Instagram, mano. No R2.portal, tá ligado? Salve, Daniel Dan. Salve, Luiz e Gustavo. Valeu, Fabrício Lima. Pessoal, vocês estão fracos de like, hein? Bombeiro tem. Bombeiro tem. Bombeiro tem. Tem dois ainda aí. Vai com a bombeira ainda. Vai com a bombeira ainda. Vai, peraí. Vai ter cima ainda. B2 aqui ó. B2. Tive aí. Confidel. Defuza, defuza. Oi Jonathan eu tô no APiera. APRios 24 horas mano, procura aí na lista.. Valeu Thiago Sampaio, valeu Giovanni, Daniel Dan... Luiz Gustavo Joguei muito no tempo do Erfurt Bang on City na área, encendia, GOAT Chama Liga Peguei um bombeiro Fundo mano, cadê o fundo? Cadê o fundo? FIRE IN THE HOLE! 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 Giovanni, só o leque de compartilhamento, vamo que vamo hein Cima, 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 cima Cora, cima, cima, cima Cora, cima, 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 cima Cora, cima, cima, cima Oh, essa é a favor Tô em cima agora Tô em cima Angi ия Isso aqui dá tempo C Mil http Estima! Pra que eu morro, mano? Tô lerdo, hein? Valeu, Paulo Henrique, por compartilhar e deixar o like. Paulão, já lasca, tamo junto. Tá dando bala, hein? É você, M? Marcos! 14x14 Vamos! Tem fundo, hein? Asa! Liga, TR! Dois. O que é de onde está? Acabou, 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 acabou... Acabou, acabou! Acabou, acabou! Acabou! Acabou, acabou, acabou. Acabou. Acabou pra ter um tipo. Tem outra coche aí Aí sim, Marques, bora Tô liguei Foi Virou meu jogo em 11x10 Nossa, biado, mooliga Nossa, cagado, cara Ó, atirei nele primeiro No peito E não morreu, mano Fechou, Thiagão Já já eu aceito lá, mano Muito obrigado, hein Tamo junto Lutou Caramba, velho Como pode Como pode Tchau, tchau, tchau O que é isso? Oh, 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 oh! Fato, fato, fato Fato, fato, fato Fato, fato, fato Fato, fato A caralhita que está ali Que mais? Terrorists win Valeu, quer coach? Se foder! O cara pegou eu no bolo, irmão! Tá foda, hein, Guilherme! Tô clicando mesmo, não! Malucos, irmão! O que as guerras ganham? Bombeiro, 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 bombeiro Caramba, né? Tá lá no esquina recuado, né? Tá meio o cara Ah, meu Deus Tava ouvindo esse bolo Cara, foi rapidão ali no B2, mano Flash, mano Obrigado Um, dois, dois, dois E aí 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 Liga, de novo Lá no cima tem ela, cara Pelo baixo, velho Pelo baixo, cheguei mesmo, entrou B2 B1 Pelo baixo, bateu no top Tá bom avançar lá no que dá, mano Tem um alto aí, ó Mirando o caso Defuse é bom que deixa pra positivo, né? Hahaha, com certeza Ô Anderson, valeu pelo like, mano Valeu Pedro Silva, Alexandre Jogê pra eles, mano Foda, perdi mais essa, mano Deixa eu entrar aqui, mano Bombeiro Tamo chichando Mano, trazê os caras na B1 ali, né mano Nossa, GG 3, 2, 1 Time to choose Foi inferno aí, mano Tá o Dieguinho Não 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 Tá bom Cadê só o B1 de Like? Um tá mais falando, né mano Tirei mano, só deixei só a letrinha aparecendo só B2 Não, vai lá, vai lá Pode ir lá então Tirei mano Tem meio Tirei mano Tirei mano Tirei 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 Liga Liga Tirei 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 2 bombas . O que a gente consegue? . . . . . . Boa Alexandro, Alexandro, Nunes, Valeu, Valeu, João, Vitor, Rani, Oliveira, Diego e Inho Tamo junto Desculpa, missão CS Oh Opa O caverna aí, ó Cuidado Mercado, mano Nem ouvi Valeu, Jana, muito obrigado pelas 75 estrelinhas, meu Deus te abençoe Não, não, perdi ainda Boa Tome, Rop, manda um salve pro meu cunhado Pedroca, tamo junto, Pedroca Cunhadão 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 Você pega a irmã dele, é isso? Ou ele pega a sua irmã? Não, 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 não Tem um caverna Tem um caverna Mercado, miado Cunhado com a irmã dele Pode crer Aí sim, hein Aí sim, hein Você é de onde, Lucas? Cunhado Nossa, que parate Tomou um mel de bloco, me louco, hein Ué, drop aí, mano Valeu FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE Só um que entrou Roger Acho que vai ter par lápis, gente FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE Caverna Cotia Pode crer Mano, eu corri lá em Cotia, mano Cartogramo De kart Cuidado amador, mano Kart Granja Viena Fire in the Horde Fire in the Horde Oh, very nice, man. I think... No, no, no It's not here, man There's two there, there's two there There's two, there's two There's two, there's another one There's one here But if I live in the city, I'd go all day All day, I'd go all day All day, I'd go all day I'd go all day I'll smoke a caverna Entrou, deu o bombe Tá na caixinha, tá na caixinha Não, pulou, pulou já, mano, caiu já Tá no bombe, eu acho, mano Luiz Fernando, valeu pelo like, valeu Júlio Santana, joab Tiago Faviro Tiago Silva, sabe Tiago Silva Tá no meio aí Merda É pago, mano É pago, mano Rodrigo Barbosa, Rodrigo Johnny Mano, Tome Rodrigo Xará O M, drop aí, mano Valeu Tá aqui já, na equipa Tá aqui já, iki pa E aí O resto do win Affirmative Oito Roger that Go 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 Roger that Vamos lá. Ela pulou, né? Vou de pinga. Eu vou jogar só esse Acabar esse aqui Mas dá pra pegar o mapa todo Não, eu vou jogar o mapa todo Aí depois eu volto Tá bom, tá bom Nelie 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 Tem um MiA do meio e tem um de AWP. We are in the hole. Go for it. We are in the hole. Terrorists win. Terrorists win. Valeu. No, it's out. No, it's out. No, it's out. Go, go. Go, go. Go, go. Go, go. Go, go. Go, go. I got just 1, B1. No, no, man. Just one, one. Go, go, go. Go, go. B2. B2, B2 Ah, tá marcado Nossa C'est plan A H4 B2 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 So B2 B2 A Só tem um, pô, calma, sai Não vai descer Ele não vai descer Ele não vai descer Ele não vai descer Dois cabelo Errei feio, mano A Liga, a Liga, a Liga, a Liga A Liga, a Liga, a Liga, a Liga A Liga, a Liga, a Liga A bomba foi fechada. Dá uma poitinha, alguém? Liga, um meio. Que merda. Tá vendo a tão suave? Que merda. Vinicius, dá uma grana, tamo junto. Tô. Teteo, jungle. Tê-lo. Faltando! O que é essa coisa do vento, mano? O que é isso? O que é isso? Caralho, isso é ruim que eu tiro Quer ver dois? Eu vou desmocar a liga aí Roger that Fire in the hole Sector clear Fire in the hole Fire, fire, Sector clear Sector clear Deformative, bomb has been planted Fire in the hole 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 Opa, ele correu Ele correu Roger that Opa, ainda Mais um, mais um E aí Bora aqui, bora aqui, bora, bora A porra Liga, não tem nada não Oi Bela flash em . . . . . . . . . A B2, vou deslocar, liga em Vou fazer também Tem uma L, avançada Ela não vai Tem uma L, avançada 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 3 4 Eu vou lá, eu vi lá de novo Tivei A ver onde é que está A ver onde é que está Bateu na Hulda, valeu! Que bosta, hein? Vamos B2, vamos puxar B2 aqui. Ele vai smocar aí, eu acho. Tava smocar no cê, Linha. Um Linha e dois mais, Linha. Pula rápido, se não me engano. O cara já dói rápido aí. Ele fica na dica. Tô tranquilo, pai Hoff do CS. 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 Tô tranquilo, mano. Tô tranquilo, pai Hoff do CS. 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 Música 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 TAPETE Boa Chate, vou ficar por aqui Muito obrigado pela livezinha de hoje É nóis, tamo junto, é mais, tem mais A noite, oito horas da noite, tamo online Fui, abraço